Eu já tô aqui na Perfeita Pele com a Flávia pra te dar uma super dica. Porque hoje em dia todo mundo anda estressado, né? Seja por falta de dinheiro, desemprego, às vezes por causa da doença, do medo de contrair o Covid, né? Enfim, que tal dar uma relaxada com a sua namorada ou o seu namorado? Não é uma dica super bacana aí pra você? Um spa day pro casal. Que delícia, né? É uma delícia, né, Gra? Porque às vezes a pessoa dá tanta coisa, ou você fala assim, ela já tem tudo, ou ele já tem tudo. Não sabe o que dá? Um day spa. Olha que delícia. Um momento para os dois, pra relaxar. Um momento gostoso, né? Um presente diferente. Exatamente. Um presente que mostra preocupação. Eu acho que quando a gente ganha um spa, a gente se sente valorizada. Quer dizer, olha, tudo que você faz, eu reconheço, não é? Que delícia. E o que faz parte desse spa? Olha, ele tem a massagem relaxante, ele vai ter, nós temos o spa chocolate. Pro dia dos namorados, nós temos o spa chocolate e o spa do vinho. Então vai ter uma degustação de chocolate, vai ter a banheira com chocolate, vai ter a massagem, a esfoliação facial, hidratação facial, o spa dos pés, é bastante coisa. E você vai levar um voucher, você vai levar um cartão em que você vai presentear a pessoa amada. Olha que delícia. É um presentão, né? É um presentão. E ainda tem um preço bom e ainda você se facilita até cinco vezes. Em cinco vezes. Cinco vezes de R$89,99. Que bacana. Não tem desculpa. Pros dois, olha que delícia. Um despa pros dois por R$89,00. Cinco vezes de R$89,99. É um presentão, né? Diferente. Os dois vão adorar. Você vai dar o presente e também você vai se presentear, né? É mesmo. E aí você leva esse voucher fofinho aqui, ó, de presente pra ela ou pra ele, tá bom? Vamos deixar então o endereço e o telefone pessoal de casa. O endereço é Rua Boa Morte, número 1838. E o telefone é o 981558726. Tá aí uma super dica do Dia dos Namorados aqui da Perfeita Pé.